É mais difícil, acredito, a Pizzi sofrer de fora e foi sofrer até ao fim. É verdade que o resultado estava ali magro até determinado momento. O que é que faltou ao Benfica? Obviamente, o jogo acaba por se tornar muito mais complicado a partir do momento da espanhola. Acho que estava a ser um jogo bem disputado com duas excelentes equipas e iam certamente protagonizar um grande espetáculo. Infelizmente, houve uma expressão que a mim me parece um bocado exagerada, mas isto é o que nós temos, é o futebol português. Há que dar os parabéns ao Braga e nós seguir, descansar agora e preparar a próxima época da melhor maneira. Qual é a sua opinião sobre esse lance mesmo? Eu não sei. O que é que percebe dali? Eu ainda não tive a oportunidade de ver as imagens. O que eu vejo dentro do campo é que nem tenho a certeza se há toque e se houver toque, a mim parece-me que a bola vai muito para a linha lateral, mas como já disse, eu não sou árbitro, não percebo nada de regras. Eles é que sabem, eles é que são os entendidos, têm pessoas no VAR que têm acesso a várias imagens e se assim foi decidido, nós só nos resta respeitar, mas sinceramente, obviamente, estamos muito tristes com tudo o que se passou. O treinador Jorge Jesus já tinha dito que a Taça de Portugal não salvaria a época. Que balanço é que faz desta temporada uma época para esquecer para o Benfica? Obviamente que não era a época que nós queríamos fazer. O Benfica vive de títulos, vive de vitórias e nós não conseguimos fazer isso. Obviamente que queríamos todos fazer muito mais, acabamos por sair daqui muito frustrados e agora é descansar, pensar na próxima época porque este clube é muito grande e certamente vamos voltar ainda mais fortes e com vontade de vencer títulos, que é isso com o que nós queremos.